Parabéns de boa, Felipe aqui, e bom galera, hoje tô trazendo mais um vídeo, e dessa vez galera, tô de volta pra mais um episódio da nossa série... Creative Squad Mas o que que tá acontecendo aqui? Eu tava fazendo o meu pai, porque ele é do 14 e... Droga, o que que cê tá fazendo aqui, cara? Mano, o que que eu vou fazer, véi? Como é que tu entrou no meu mapa? É o Neuripe, galera! Que isso, mano? E aí, Neuripe, como é que cê tá, véi? Tudo bom? Eu entrei nesse mapa aqui, eu já fui vendo um monte de coisa aqui feita no Creative, eu fiquei meio mal, assim, sabe? Nada, nada, nada é feito no Creative aqui, meu querido, é tudo survival raizão, entendeu? Me prove, me prove, eu te desafio! Eu não tenho provas não, mano, mas confia lá, a gente quer tudo survival mesmo, galera fazem live Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, já que você não tem como provar pra mim que você, que vocês fizeram isso tudo no Survival, a gente vai tirar um PVP E quem for melhor nesse PVP é o verdadeiro... O verdadeiro Felipe, né? Tipo, no caso, o verdadeiro não reverso É, o original Ok, o original, então, se ele ganhar o PVP, na verdade, eu sou o reverso dele, e se ele ganhar, ele é meu reverso, entendeu? Não Enfim, é o contrário aí, galera Mas é o seguinte, gente, antes da gente começar esse vídeo aqui, né, de começar tudo Eu quero lembrar pra vocês que o Neuripe é um personagem Atrás do personagem é o da Visita, você é um cara incrível também Mas eu quero todo mundo se inscrever lá no canal do Deuripe Tá com 400 inscritos agora, né? Ah, vamos tentar bater um K até... até o fim do dia, vai Até o final de junho Até o final de junho, acho que até o final de junho dá pra pegar um K Eu quero ver, mano, eu quero ver a nossa força aí Vamos lá no canal do Neuripe agora, todo mundo se inscreve Vai ser o primeiro link aqui na descrição Fazer um merchanzinho aqui, ó, passa no meu canal Neuripe lá E passa no meu outro canal também, o canal que eu posto um vídeo um pouco mais sério Sem ser um personagem, vai Passa lá, Nenê, qual foi? Ó, e ô, ô, Neuripe, aqui, velho Eu peguei pra você uma asinha, né? Agora eu voltei a te odiar, porque a gente tá no ódio novamente Te dei a minha asinha, velho Eu renomei de novo, né? Porque isso tem que mudar aí, porque tá do feu-feu, velho Você tem que botar do neo-neu, mano Cadê bigorna? Cadê bigorna? Cadê XP? Velho, deixa eu ver, cara Eu não sei por onde... não sei... Ah, tem ali bigorna na casa do Muca, meu querido Vem cá Inclusive também, deixa eu tirar comida aqui Eu fiz uns pães estragados aqui pra você ficar com dozinha de barriga E quando a gente for batalhar ali no Coliseu, você fica... Aqui com as minhas... Estou tranquilo aqui com as minhas comidinhas naturais Pegas aqui no matinho, aqui na hora Ah, não, velho Inclusive, gente, se o Forever é meu pai E o Neuripe é o meu reverso O Never é o pai dele, mano Vem com esses papos acima de mim, não Que aqui é do 13, cara Não vem com esses papos de 14 seus aí, não Vai, mano, então... Ó, cadê bigorna na do Muca, velho? Ah, tá aqui em cima, ó Eu não tenho XP Eu tenho, tá aqui Beleza, mano Então já que a minha é de baratinha Ah, tu é a asinha de brabulheta do Neu Neu, mané Cê tá doido Vem cá, então, Neuripe É o seguinte, velho Ah, é muito estranho falar, Neuripe Ó, eu pensei no seguinte Eu já arranjei ali um baú, né Separei um baúzinho Onde eu vou guardar todos os meus itens E a gente vai ter 10 minutos Pra gente poder se preparar, velho Pra gente se preparar pra essa mega batalha, beleza? Beleza Show de bola, então Vem cá comigo, mano A única coisa que a gente vai ter é 32 foguetes Então eu também vou ficar só com 32 Comida, você tem pães aí, né? Tenho pães e tenho as minhas baguinhas doces Beleza, então eu vou ficar com o meu pão E a minha, né, minha carninha aqui, velho Ah, eu vou tirar toda a minha armadura que eu tenho Só vou ficar com a minha elytra Vou guardar tudo aqui E vou te dar um pack de enderpeel, velho Toma aqui Tá querendo me feitar, né? Facilou Toma aqui, mano Um pack de enderpeel Vou te deixar uma caminha também Pra caso fique de noite a gente possa dormir Ainda vem aqui já Minha caminha vermelha Ah, beleza, então, mano Então toma uma picareta aí pra você Devolve no final do episódio, safado E eu vou ficar com uma caminha aqui também, mano Beleza, velho Tá preparado, então? Tô Beleza, velho Vou botar aqui, então, no cronômetro Dez minutos pra gente começar a se preparar Vai, Neuripe Tá preparado aí, velho Ah, droga, cara Eu fui tentar dirigir o Corsa aqui Pra pegar uma vantagem Acabei capotando, cara Capotou Neuripão capotou o Corsa, velho Isso, velho Ó, vou começar, então, aqui Três, dois, um E... Começou, Neuripe Temos dez minutos pra gente se preparar E eu já vou ganhar de você, mano Porque você tem pupila nos olhos, mano Todo mundo que tem pupila nos olhos É perdedor Mentira Eu sei que a maioria de vocês Que tá assistindo o vídeo Tem pupila nos olhos, então Pô, dá pra dormir aí Tem uma aranha invisível E um creeper correndo atrás de mim Um creeper no esqueleto Tô dormindo, tô dormindo, velho Eu entendo todos vocês Que tem pupila Mas o Fioripão fica mais bonito sem Ô, Neuripe Você sabe que eu vou te destruir, né, mano? Você tem essa leve noção Tá bom que assim Eu só achei um exército de Iron Golem Então, tipo, eu já tenho um full ferro, sabe? Nossa, ok, tá O cara tá minimamente avançado Um pouquinho mais avançado que eu só Tipo, só um pouquinho assim Mas tá tranquilo Eu tenho uma mega estratégia Que você nunca vai conseguir passar de mim, Neuripe Ah, duvido muito Tô te falando, mano Ó, tá valendo minerar Ó, tá valendo minerar Tá valendo... Mas a gente não pode pegar nada de farm, hein? Nossa, que droga A picareta tem seu kitutch É isso, gente Já foi a primeira trap pro Neuripe, mano Ah, eu nem minerei ainda Eu fui olhar ela porque... Ai, droga, mano Você tá falando com o melhor player do Brasil, cara O que você tá esperando? Ai, para com isso, Neuripe Tá, ó Eu vou começar então aqui a minha mineração já Já vou descer E vou tentar encontrar um ferrinho pra gente, mano Neuripe, você não tá ligado, velho Eu vou te destruir, mano Eu vou te destruir Ah, tá bom, tá bom, tá bom Se você me destruir Meu nome é Vinícius 14, cara Então, alô, Vinícius 14, mano Ó, eu tenho que tentar achar ferro aqui, ô Neuripe Eu já achei bastante ferro, assim, sabe? É sério? Muito ferro Tá, ok Então eu estou atrasado Vamos ver se por aqui tem ferrinho, velho Ó, não vale pegar de farm Mas vale pegar de baú antigo, hein? Ah, nada de carro Beleza Eu não vou pegar nem de farm Nem de baú antigo Que isso, cara É 100% automático Tá no 14 sim, mas não quer admitir Tem que ser justo, né? Tem que ser justo começando de início O começo O recomeço Cadê Forever Mapa? Cadê Forever Mapa? Cadê Forever Mapa? Cadê Never Mapa, né? Você é o filho de neve Eu não gosto muito do meu pai, não Ixi, eu amo meu Inclusive, papai Nem paga pensão Hashtag Forever na Creative Squad Tá, mano, eu vou tentar achar Ah, mano Ih, beleza, mano Ganhei um pouquinho de vantagem Cê tá doido Ó, achei ferro aqui Perfeito Tá tudo escuro Não vou jogar nada Mas tranquilo, tranquilo Qual dessa Crescent Table? Tá, tá, tá Ó, já tenho pedra suficiente também Tenho ferro Agora é só Ah, também tem madeira Olha, já era Já era pra você, mano Eu vou começar a montar minha basezinha aqui mesmo Eu não tô É nem aí, mano Basezinha? Olha lá, o cara faz base Tá, eu tô que nem a primeira base Do primeiro episódio do Neuripe aqui, véi Mó cocô Ah, que delimpo Tô brincando, gente Tô brincando Não é pra dar hate Aqui é só Só love, só love Só love, só love Mas pode admitir, Neuripe O 13 é muito melhor que o 14 Nossa, eu tô no bando muito Ah, não sei Não sabe jogar essa Eu tô matando bicho com espada de pedra Sendo que a minha picarita é da mais dano Ó, beleza Já consegui fazer então aqui Item suficiente, né? Ferro suficiente pra fazer essa paradinha daqui pra mim Beleza, show de bola E essa paradinha daqui também Lembrando que a gente não pode usar esses itens aqui Que a gente tem Eu não posso usar essas Zaz Zaz Eu não posso usar essa espada encantada aqui Pra lutar contra o Neuripe, né? Então a gente vai ter que fazer uma espada nova, véi É Itens novos, no caso É, que nem falam, né? Um PVP com criativo não é um PVP justo, né? Você ficar usando esses itens que você pegou no criativo aí Nada, Neuripe Nada que foi pego no criativo, meu querido Foi tudo legítimo Aham, sim Agora, Neuripe, ó Vou lançar a braba aqui contigo E já era Feito aqui um peitoralzinho, mano Aham, o cara tá com peitoral Eu já tenho praticamente pulset já Já era, mano Tá bom, vai Eu vou ver então alguma coisinha a mais aqui O que eu posso fazer pra tentar me... Pra tentar ganhar de você, né? Aí E... Cara, eu não sei o que eu posso fazer, mas... Não, eu tenho uma ideia, sim Mas é só uma ideia Uma ideia de a vaga Ah, para Todas as minhas ideias são muito boas, irmão Todas, todas são muito boas Uhum, sei O ideal seria pegar mais ferro pra fazer um balde, velho Fala lá, o cara quer ir pro Nether Não, quer ir pro Nether, o quê? Tá doido? Eu quero... Nem vai dar tempo Já faltam quatro minutos só pra gente... Pra eu poder te derrotar, meu querido Aham Eu vou vir aqui na casa do Caduchim Me dá uma soltada no baldeiro, velho Carioca tá on Vocês podem ver a clara diferença Entre o Fioripo e o Carioca que rouba E o Neuripo que faz tudo na mão, mano Aham Se eu andar na rua, pelo menos eu não sou enquadrado, né? É complicado Ih, mano Olha quem tá pertinho aqui de mim, mano Ah Cadê você? Tô ouvindo os foguetes aí? Ô, Neuripo Eu já tô praticamente pronto, mano Eu vou subir aqui no Coliseu E vou te esperar Quero ver aqui Eu também já tô pronto Deixa eu... Ah, não, não, não Eu vou até fazer um negócio aqui muito louco, Neu Tá aqui a skin do Ligons e do Cadu Vou fazer uma magia Pra gente poder... Você conhece a magia do Vral, né, velho? Uhum Ó Tá vendo ali as skins do Ligons e do Cadu, velho? Tô, tô vendo Vral! Ah, beleza Agora sim, Neuripo Agora tá certo Eu já guardei todos os meus itens Ops Vim aqui pra gente poder ganhar desse homem aqui, velho E o que que é isso aqui na sua perna? Hã? O que que isso aqui quer dizer? Calma aí, mano Tava segurando um pouquinho de areia, entendeu? Pra mostrar que até voando O Fioripão consegue botar areia no joelho, entendeu? Hum... Sei não, hein? Inclusive, galera Quem tá assistindo o vídeo aí Passa lá no canal do Neuripo Fala que veio por mim Quero ver todo mundo se inscrevendo lá Pra gente chegar logo em mil inscritos, velho Só mesmo Todo mundo que falar que veio pelo Fioripo Vai tomar banho do chat, hein? Fiquem tranquilos Mentira, mentira Marou, mano Eu... Eu... Eu protejo Vai, Neuripo Vem aqui em cima Vamos aproveitar esse pôr do sol Você olhando pra lua E eu olhando pro sol Pra gente começar essa batalha Você tá preparado, velho? Vamos colocar minha armadurinha aqui Colocar meu escudo Eu tô preparado, mano Meus pãezinhos Vai, 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 vai Tá valendo, então Um Dois Três E já Vai, mano Vai gelá, entra mesmo? Vai gelá, entra mesmo? Não, tô nem aí, velho Tô nem aí, mano Não 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 Ah, chupa Foi muito fácil Achei fácil Calma, é melhor de três É melhor de três Tem que subir aí Dá um jeito de subir aí agora Pera aí, velho Vai, mano Segundo round Até tirei Até tirei minha armadura aqui Porque, cara Você Dá um pouquinho de chance pra você, né Beleza, então, mano Tá valendo, então, já? Tá, tá valendo, então, já Vai daqui, safado Pera Cadê meu escudo? Cadê meu escudo? Você tá com meu escudo, vacilão? Não, você droppou o escudo Tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui Beleza, beleza Tudo tranquilo Oba Ai, meu Deus Ah, beleza Vamos Droga Um a um Phil e Neuripe Quem fizer o próximo ganha, né, mano? Ah, não acredito nisso Ai, meu Deus do céu, velho Agora vamos, mano Dormimos aqui Último round Eu contra o Neuripe Vocês podem ver aqui no contador Que tá um a um Nossa, eles equipou mais ali, velho Calma, tá tudo sem controle Você quer saber? Eu vou sem nada Ah, então eu também vou sem nada, meu querido Vambora, velho É isso Ai Ah, não vale meu escudo Nossa senhora Nãaaaaaa Até com o escudo ele perde Até com o escudo ele perde Ó não véi Acredito que eu perdi Você viu como você é inferior? Você podia até pegar aqueles seus itens genederite Que eu te matava só com esse pão Não véi, olha só, eu não aceito Neuripe Você lagou Mas olha Neuripe, Neuripe do céu véi Eu não aceito mano, eu quero uma revanche Beleza então, se equipe aí Não, 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 não Não vai ser revanche de porrada véi Vem cá, tá com a Elytra aí, meu querido? Tô, tô com a Elytra e suguetinho. Então me segue aqui, então, nessa direção, porque a gente vai pra um lugar especial. Ai, meu Deus do céu, o que que vai ser? Beleza, Neuripe, chegamos aqui, então, no pier do parque, véi. E agora é a hora de eu te destruir, mano. E o que esse safado que ele tá querendo fazer? Ai, ai, véi. Você vai ver, mano, me segue. Eu tenho um brinquedo que eu sou pró, véi. E eu vou te destruí-lo. Destruir queria eu, se tivesse o nosso TNT e destruir esse mapa inteiro. Aqui, Neuripe, vai ser esse brinquedo daqui, mano. Não, não pode ser, não pode ser, não pode ser impossível. Um carrinho no bate-pate. Droga, ele acabou de descobrir minha maior faqueza. Vou dar o fora daqui. Não, 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 não. Virei uma moto, mano. Volta aqui, Neuripão. A gente agora vai pegar aqui o barquinho, meu, vai ser o laranja. E o primeiro que destruiu o barquinho, né, tem que ser aqui na mão. O primeiro que destruiu o barquinho, perde, véi. Vem cá que eu tô te esperando já, mano. Tentei trazer um capanga aqui pra luta, mas ele não quis ser contratado. Ó, Neuripe, então, a agressão é a seguinte, mano. Não vale usar machado, tem que ser só a mão. E o primeiro que destruiu o barquinho ganha, véi. Beleza. Preparado? Safa... Não, 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 droga. Ah, moleque, foi. 1x0 o Felipe no carrinho bate-bate, mano. 1x0, 1x0. Melhor de dois, mano. Quem fizer agora ganha. Tá preparado, Neuripão? Ah, não, não tô, não. Vambora, véi. 1, 2, 3 e... Valendo. Ô, sai esse robô, hein. Safa... Sai daqui. Nossa, meu nome é meio difícil, né? Sai, sai, sai. Não. Olha que... Ai! Só consegui dar... Não, 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 não. Agora eu tinha ficado preso no piche, agora. Eu consigo. Nossa, eu buguei, buguei, buguei. Eu buguei também. Foi quase, foi quase, foi quase. Ai, vem... Vem que ser o safado. Não, 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 não. Eu vou ganhar isso aqui. Não importa. Mesmo que custe minha... Você lagou, você lagou, você lagou, você lagou, você lagou. É, você tá mexendo aí, sozinho. Vai, Nelly, o pão voltou, mano. Agora não tem mais desculpa, véi. Vem cá, que eu vou te despre... Lembrando que quem ganhar agora acabou, hein, véi. Não, 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 não. Sai, 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 foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, saí da pista. Amanhã não tá valendo. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos começar a ensinar aqui de novo. Sai do barquinho aí, quebra ele pra ele recuperar a vida toda. Beleza. Bota aí no cantinho o barquinho, se tiver preparado a vida. Tô pronto. Ele aí. 3, 2, 1, tá valendo, véi. Não, não, não. Buguei, buguei. Sai daqui. Ah, eu tenho a desvantagem do lag. Maldito lag. Não, não, não. Calma. Não. Não. Olha só, Neuripe, eu vou te destruir, véi. Vai ficar 2 a 0. Ih. Não, não, não. Aê. Consegui, véi, GG, mano. Feu e Pão ganhou no carrinho bate-bate, mano. E aí, Neuripe, quais são as suas últimas? O que você vai falar de despedida aí? Porque você perdeu pro Feu e Pão, mano. Quero ver geral indo lá no canal do Neuripe, né? Se inscrevendo muito, deixando muito like no vídeo que ele lançou hoje lá também. Ih. E quero ver vocês acompanhando ele, mano. Dando uma força lá pra ele, mas também quero ver geral comentando a hashtag Neuripe fracote, mano. Perdeu pra mim, mano. E aí, quais são as suas últimas considerações, né, Neuripe? Ah, são essas. Não, 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 não. Olha aqui, não vai matar, não, véi. Essas são as minhas últimas configurações. Não, não, vai matar, não. Não pode me matar. Não pode, não pode. Então é isso, gente. Enquanto o Neuripe me segue, deixa o like no vídeo e se inscreve aqui no canal. Não esquece também de acompanhar a série da Kirito Squad e se inscreve lá no canal do Neuripe. Também me segue no Instagram e se você puder, vira membro. Caso não dê, se inscreve muito aqui no canal e divulga esse vídeo. Galera, valeu. Tchau.